Bom dia, bom dia, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, onde minha voz chegar, que a Tua presença, Pai, também seja chegar a esta pessoa, é o que eu peço a Ti nesta manhã, Pai. Aleluia, Glória, escute o que eu tenho para te dizer essa, Pai. Amém. Mas ainda bem, que a resposta vem do céu, e a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou instituir. A esperança para a altura encortada, novamente crescerá, e ao cheiro das águas, se casa envelheceu, na terra a sua raiz. Ou se o seu truco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança. A alegria vai chegar, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente, e vai começar, vai ser tão lindo testemunho, que você irá contar, dizendo assim, ó. Eu fui uma árvore cortar, mas ao cheiro das águas, vi Deus minha vida restaurar. Tudo está nas mãos e no controle do nosso Deus, ei, e ao cheiro das águas, vai voltar a frutificar. Ao cheiro das águas, vai voltar a brotar, aleluia. Ele é Deus Todo-Poderoso, ele não muda, ele é imutável, ele está no controle de tudo, aleluia. Com a glória, vamos lá. Salmo 101, hoje, tá com medo, vê três dígitos nesse negócio, eita glória. Como Deus é lindo e maravilhoso, aleluia. Vamos lá. Salmo 101, o título diz assim, a bonuta ideal. E o Salmo 101 se inicia assim, Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho ré, quando virás a mim. Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborei a sua obra daqueles que se desviam. Não se me pagará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura dos seus próximos às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que ainda, num caminho reto, esse servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os índios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Ele e ele não morreram. O que o Senhor permanece com isso? Bom, justo e firme. Se aos teus olhos parece que não tem jeito, rei, a esperança para a árvore encurtada. Quanto mais para você. A esperança para a árvore encurtada, novamente crescerá. A esperança para a árvore encurtada, novamente crescerá. A esperança para a árvore encurtada, novamente crescerá. Porque é que a água está presente e vai poder estajar. Vai ser tão lindo testemunho que você irá contar. Dizendo assim, ó. Eu fui uma árvore encurtada, mas é o cheiro das águas. Vim, Deus, minha vida é restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé. Sobre a minha saúde, ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. Hoje todos nós te servimos com alegria. Toda vez que eu escutava alguém dizer A pretinha é estrutura, mas veio a morrer. Eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia. Essa promessa me garantia. Oh, aleluia! Oh, glória! Novamente crescerá e ao cheiro das águas Se casa envelheceu Na terra a sua raiz Hoje o seu tronco morreu Ouça a voz de Deus que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Sabe por quê? É que a água Escopre e sente E vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho Que você iria contar Eu fui uma árvore gorda Mas só o cheiro das águas Deus me enviou a restaurar Aleluia! Eu fui uma árvore gorda Mas só o cheiro das águas E meu ministério Deus levanta Aleluia! Eu fui uma árvore gorda Mas só o cheiro das águas Vim na minha saúde Deus tocar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma árvore cortada Mas só o cheiro das águas Eu fui, Pai Eu fui, Pai Eu fui, Pai Vi minha família Deus salvar Oh, Senhor Como isso é uma verdade Na minha vida Como isso é uma verdade Na minha vida Senhor Eu estava cortada O Senhor fez brotar Senhor E ainda pela Tua misericórdia Salvou a minha casa Senhor Como eu Te amo Como Tu és maravilhoso Senhor Como o Senhor restaura, Pai Obrigada, Senhor Pela Tua bondade infinita Pela Tua misericórdia Me perdoe Mas esse Deus é lindo e poderoso Qualquer dia eu conto o testemunho Do que Deus fez na minha vida E o que Deus fez da vida da minha filha Que é tremendo E Deus realmente salvou a minha casa Minha família Deus me colocou de pé Aquela que era mesmo Uma árvore cortada Aquilo que parecia ser o fim Deus inicia uma nova história Uma história linda Para glorificar o nome Dele Este é o Deus que eu sirvo Este é o Deus que você serve Este Deus grandioso Poderoso e tremendo E se por acaso Você ainda não serve E está esperando o que? Pode fazer brotar Uma nova história na sua vida Assim como Ele fez brotar Uma nova história na minha vida Ele pode fazer assim também na sua Ele não faz excepção de pessoas Aleluia Oh glória Oh meu Deus Como é maravilhoso Te adorar e te servir Eu te espero amanhã Para salmo 102 Amém? Um beijo da minha alma Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus E até amanhã Eu te espero amanhã Amém? Amém